Salve galera, muito boa noite a todos. Hoje eu quero estar trazendo para vocês o melhor vídeo do ano. É isso mesmo, esse vai ser o melhor vídeo do ano para você fazer o seu trinca-ferro cantar. Hoje eu quero falar com vocês sobre três coisas necessárias para qualquer trinca-ferro cantar. E a partir desse vídeo você vai começar a desenvolver sua ave para que esse passarinho possa estar abrindo o canto e cantando muito. Não basta cantar, tem que cantar muito, porque o trinca-ferro por si só, da natureza dele, é um pássaro que vem cantando e quebrando tudo. Então se o seu passarinho está cantando baixo, está cantando escondido, está cantando de noite, presta atenção nessas três coisas necessárias para o seu trinca-ferro cantar. Galera, eu quero estar agradecendo a vocês que tem seguido os nossos vídeos, tem deixado seu like, tem se inscreveu aqui no canal. Recentemente a gente bateu 180 mil seguidores aqui no YouTube. Estou muito feliz com o Traíso, eu quero estar agradecendo a cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. Família Paiva, está dando sempre aquele apoio para nós. Angercal, Ninhos Radarsas, Lino Ninhos, a galera que está sempre nos ajudando aí. Eu não posso deixar de falar do nosso amigo Fabiano, amante de trinca, mundo dos trincas também, Canto Fibiu, Peçanha. Aquela galera que está com a gente desde o início, sempre fortalecendo. Fabiano mesmo aí é um cara muito top, tem um poder de influência muito grande na internet e sempre nos ajudando. Muito obrigado Fabiano por tudo. Galera, quando a gente fala em colocar trinca-ferro para cantar, a grande dificuldade de vocês aí na casa de vocês é por causa que muitos dos senhores têm um trinca-ferro que é mansarrão. Vocês têm um pássaro que não é nascido em ambiente doméstico. E esse tipo de pássaro, ele precisa passar por um processo para que ele possa estar cantando muito. E mesmo o passarinho que é nascido no ambiente doméstico, quando ele muda de casa, quando ele muda de ambiente, esse pássaro vai travar. Esse passarinho vai cantar menos, esse passarinho vai esfriar. Nós estamos no melhor momento para poder estar ajustando um trinca-ferro. Fazendo o passarinho ficar top de linha, fazer o passarinho cantar muito, porque na muda é o período que você vai corrigir a sua ave. Na muda é o período que você vai tirar os traumas, que o passarinho tem medo de cantar perto de você. O passarinho tem medo, quando vê você começa a se bater. No período de muda é o melhor momento para você poder estar tendo essa proximidade com a sua ave. E por que eu falo isso? No período de muda é o seu trinca-ferro, ele está mais debilitado. Então ele vai aceitar esse contato com você, ele vai aceitar esse carinho com você. Até mesmo por causa da questão do passarinho que vai estar aí com a mobilidade um pouco comprometida, porque ele derruba as penas da asa e acaba que essa ave não vai voar bastante. Então esse é o momento de você ganhar a confiança do seu passarinho e não assustar e não estragar. Esse é o momento, se você quiser fazer aquela famosa transição de ração, é agora no período de muda. Você pode estar fazendo a transição da sua ração e o seu passarinho vai aceitar muito bem. Lembrando que no período de muda você não pode deixar aquelas frutas e verduras de fora. Porque o passarinho já está mudando, o passarinho já está com o bico e bem debilitado, porque fica bem frágil, fica mais sensível, vamos dizer assim. Então, frutas e verduras vai fazer total diferença. Uma das coisas mais importantes, se você perguntar para mim, aliás, o que é mais importante no período de muda? Frutas e verduras, banho de sol. Frutas e verduras, banho de sol. Se você tiver a oportunidade de fazer isso todos os dias com o seu triga-ferro, e frutas e verduras, pessoal, não é só você colocar banana, laranja, maçã, coloca fibras. Coloca uma folha de couve, coloca aquela chicoreazinha, coloca aquela folha de espinafre, mas não coloca a folha de alface. Beleza? Infelizmente, a gente vê pessoas ainda fazendo esse tipo de manejo, colocando aquela folha zona de alface para o passarinho, que não é benéfica. Então, fique atento a esses detalhes. O passarinho está no período de muda? Frutas e verduras, banho de sol. Raçãozinha legal, farinhada. O passarinho secou, muda, e você vai começar a manejar essa ave. Lembre-se que nesse período, o passarinho não precisa ser induzido a cantar. Você tem que deixar o passarinho cantar naturalmente, por si só. Nada de ficar aí, botando canto toda hora, botando ele para ver outra ave. Esses estímulos agora não são válidos. A não ser que o seu passarinho já secou, muda, e você quer ver ele cantar. Porque hoje em dia, para o Eliezer aqui, eu não penso mais na questão, tipo assim, temporada. O Trincaferro vai cantar muito bem na temporada, muito forte na temporada. Fora da temporada, se ele não estiver de muda, ele vai cantar. Para vocês terem noção, ano passado, amigos meus que mexem com criatórios, estavam galando filhotes aí, galando filhotes, galando fêmeas, Trincaferro tirando os filhotes, no mês de maio, de maio para junho. Pensando que a temporada propriamente dita é lá em setembro. Mas esses passarinhos fizeram muda antes, e se prepararam, e como é um ambiente doméstico, alimentação o tempo todo não falta, o passarinho já entendeu isso, e acaba que entra na reprodução um pouco mais cedo. Tudo isso aí, o organismo, a natureza da ave vai se adaptando no ambiente doméstico. Então você tem que se ligar nisso também. Beleza? Então, a temporada de verdade, a temporada de canto que estoura, é lá em setembro. Mas se o seu passarinho fez muda antes, se o seu passarinho já está pulinho de pena, você vai conseguir ir fazer ele cantar aberto, você vai conseguir tirar filhotes. Essa é a nossa realidade hoje, no ambiente doméstico, né? Condições propistas, hoje em dia tem criatórios que tem temperatura ambiente ali, com ar-condicionado, todos esses fatores que vai ajudar a sua ave. Vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito grande, compartilhe, se inscreve, e deixe o seu like, porque nós estamos aqui para ajudar o criador. Tamo junto, forte abraço!